Olá, bem-vindos ao Aprendo Concertina. Eu sou o David e criei um site onde podes aprender a tocar concertina. No nosso site tens gesta e outras músicas que vais poder aprender a tocar de uma forma fácil, rápida e económica. Visita o nosso site www.aprendeconsertina.pt e começa já a tocar as tuas músicas. Todos os links e informações necessárias aqui em baixo na descrição. Aprendo Concertina 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 Vão aparecer aqui mais vídeos de sugestão e playlists que podem vos ajudar para aprenderem ou até mesmo só para ouvirem as músicas. Portanto, continuem a acompanhar o canal, aqui ou aqui.